Olá, olá, comandantes, e sejam bem-vindos ao Honey I Join the Cult, querida, juntei-me um culto. Isto é um jogo muito engraçado, saiu há pouco tempo, está em acesso antecipado, está em português também, apesar de ter alguns bugs, o desenvolvedor disse que ainda havia bugs nas traduções, como é o caso, por exemplo, das letras saírem um bocado dos quadrados, portanto, eles vão, eles sabem que isso acontece e vão então corrigir no futuro. Nós vamos buscar aqui um bocadinho para ver como é que é, e nós vamos criar um culto, uma espécie de uma religião. Aqui temos o líder, o título do líder, vai ser comandante supremo, e nome, que vai ser, sei lá, o Zé Travolte. Ok, depois aqui, não é, temos a nossa cara, nós podemos alterar os pelos faciais e tal, como é que é jantado por isto? Uma pera, nós temos que inspirar confiança, não é? O que é que inspira mais confiança? Ah, peraí, tira lá os pelos, não há 100, ah, ok, com a barba feita, vamos pôr um alguém a sorrir, ok, então ali, a ver, inspira confiança, cabeça à quadrada e à redonda, vamos tirar o chapéu, talvez, só para ver o cabelo. Ok. Isto assim, pronto, gera confiança, não é? O objetivo é nós enganarmos toda a gente e roubarmos dinheiro ao pessoal, que se junta ao nosso culto, é o objetivo deste jogo de purido. é muito duro, há algum chapéu engraçado, olha, peraí, eu gosto desses óculos, estes óculos vão hipnotizar o pessoal, depois em termos de roupa... Tá, fixe, vamos fazer assim, ok, depois o nome do culto, isto vai ser um culto do, do algoritmo, ok, porque toda a gente sabe que o algoritmo do YouTube já tem inteligência, e já é uma cena independente, por isso, se mais vale nós aceitarmos esse facto e começarmos um culto ao algoritmo, deixem já o vosso like, porque o algoritmo do YouTube gosta deles, e vamos escolher aqui algo que se pareça o algoritmo, este está engraçado, isto é o algoritmo do YouTube, pois os cultistas, isto é o pessoal que se junta mesmo ao nosso culto e que nos ajudam a fazer coisas, depois, o que é que há de ser aqui o nome, ok, vai ser um... Vai ser um apdeltar, vão ver o adicionário o que é que quer dizer. E plural apdeltas, pois aqui a gente pode ver o chapéu e tal. Não sei, eu gosto deste aqui, temos duas cores, vamos pôr dourado e em termos de roupa... Vai ser assim, ok, e depois nós temos uma sala sagrada, ok, portanto isto é, o nome da sala é o quê? Eu, é o servidor, ok, e a relíquia é o código, é o código com que foi escrito o algoritmo, ok? O código, portanto, olha, até está bem assim, há aqui vários, mas eu gosto daquele, peraí, este aqui, a coisa é que há, cinzento, vamos por assim. Pronto, aí o nosso culto, o culto do algoritmo, vamos desligar o tutorial, eu já fiz a primeira parte do tutorial, para ver como é que funcionava, e vamos começar então a partida. Isto tem muito aquelas vibes de, sei lá, Prison Architect um pouco, temos aqui, então, nós estamos aqui, comandante supremo, e depois nós começamos já com quatro apodeutas, e eles são diferentes, ok, temos a Amy Folha, eles têm humor, têm vida, têm status, isto é, felicidade, necessidades deles, também estão aqui, e depois, onde é que está, tens habilidades, ok, eles são diferentes, portanto, a Amy tem um em tudo, mas há outros aqui, que são piores, olha, esta aqui, uma inteligência é menos dois, o Harry Salgueiro, é um ganda burro, este aqui é tudo a zero, e o João Repolhos também, portanto, a única que sabe a Amy, o resto é uma desgraça, bem, a primeira coisa que nós temos que fazer, nós temos este terreno todo aqui, é começar a construir os nossos aposentos, e então, nós temos que ir a construir, e vamos fazer os alicerces, temos vários tipos, com o mesmo preço, portanto, é uma questão de estética, eu vou escolher de tijolo, ok, e nós vamos fazer aqui uma sala, sei lá, uma coisa assim, e vamos por uma porta, vamos fazer aqui, vamos fazer primeiro as paredes, paredes interiores, vamos fazer de madeira, assim, assim, ok, e assim, e agora vamos pôr uma porta aqui, e vamos por duas portas interiores um pouco diferentes, pode ser aqui, aqui e aqui, bem, o que é que nós precisamos? Nós precisamos de várias salas, precisamos de um banheiro, e este vai ser o banheiro, e depois o banheiro precisa de, portanto, sanita, não é? Chuveiros e pias, vocês ficam aqui, e isto leva-vos logo para os objetos, agora estão a ver que as coisas aqui são um bocado diferentes, portanto, no início, a sanita é um balde no chão, a pia é isto aqui tudo sujo, e isto é o nosso chuveiro, portanto, é o que é, é o que é a malta, por isso vamos pôr aqui, um, dois, três, vamos pôr aqui um chuveiro, um, dois, três, e vamos pôr aqui, umas pias, o R, para rodar, um, dois, três, eu não sei se eu preciso pôr o ralo no chão, ou se calhar basta pôr um aqui, bem, isto gasta bastante dinheiro, não é? Exatamente, mas enfim, temos então aqui o nosso, a nossa primeira sala, outra coisa também importante é fazer logo um quarto, e nós podemos fazer um quarto para todos, nós fomos cinco no total, não é? Quatro comigo, cinco, vamos então fazer aqui um quarto, e eu precisamos de um colchão sujo no chão, um, dois, três, quatro, cinco, eu não percebo o que é que é isto aqui a piscar, porque parece que funciona bem, então eu não sei, ainda não recebi, será higiene? Não sei, precisamos também da arrumação, para eles, portanto, nós precisamos de um, dois, três, quatro, cinco, depois, há umas coisas que nós podemos fazer para aumentar, o prestígio do quarto, estão a ver que é muito, muito pequeno, que é chegar aqui aos objetos, e a gente até pode filtrar objetos de decoração, portanto, temos estes objetos todos, que podemos pôr no quarto, para melhorar um pouco, eu se calhar vou pôr um espelho alto aqui, assim para eles, se verem as pelhas antes de saírem, e aumentou aqui um pouco, o prestígio, o prestígio, Daqui para já, nos nossos aposentos, é só, precisamos de fazer outra sala, ok? Vamos fazer aqui, alicerces, tijolo, e nós precisamos de uma espécie de um, de um templo, ok? Porquê? Porque é esta coisinha aqui, o que vocês estão a ver, isto é fé, portanto, eles dizem que os cultistas, têm um custo de fé, diariamente, que é uma redução do seu valor de fé geral, ok? Portanto, cada um dos nossos quatro cultistas, gasta fé todos os dias, e a maneira de ganharmos fé, é através de umas, umas cerimónias no nosso templo, ok? Portanto, o templo é extremamente importante, eu vou pôr o templo aqui, talvez assim, eu ainda não tenho bem a noção, do espaço que nós vamos precisar no futuro, mas para já vai ficar assim, vamos aqui às salas, e vamos fazer o servidor, não é? Nós chamamos isto do servidor, então, o servidor está aqui, eu preciso de uma porta, ok, portanto, o que é que leva ao servidor? Leva altares, não é? Ídolos, e várias coisas, ok, aqui é onde nós vamos por o nosso ídolo, vamos por aqui neste, sei lá, o nosso ídolo pode ficar aqui, as pessoas entram e vêm o ídolo logo ali ao fundo, depois vamos por um atril, que é uma espécie de um altar, que nós queríamos rodar assim, não é? O pessoal está aqui, onde é que eu ponho? Ponho aqui, pronto, o pessoal fica aqui, depois temos uns banquinhos, em que o pessoal se senta, a ver isto, ok, está para fazer, três cenas de bancos, como um Boeing 747, portanto, vamos fazer aqui, e por aí já não precisamos de mais nada, isto chega perfeitamente, porque temos que começar a ganhar dinheiro também, não é? Certo, agora, muito importante, nós precisamos de receber pessoas, e para isso precisamos de uma recepção, poderemos construir recepção logo aqui na entrada, eu acho que é algo inteligente, coisa inteligente a fazer, portanto, sei lá, vamos fazer aqui, eu acho que a recepção não precisa ser muito grande, vamos aqui a salas, a recepção, e depois vamos a portas, ok, vamos por uma porta aqui, o pessoal entra aqui na recepção, e sai logo, e vai à vida, vai logo à vida deles, e depois, se calhar meter aqui, uma passagem, deixa eu ver se eu me recordo, como é que se faz isto, paredes, não, alicerces também não, era, 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 saulas, não, eu tinha a certeza que dava para pôr qualquer coisa no chão, tapetes, olha, tapetes também é engraçado, iluminação externa, folhagem, piso, ok, piso externo, o que é que fica aqui, bem, talvez um pavimento destes, isto dá para mudar de cor, mas inclusivamente vamos deixá-lo, talvez um pouco mais escuro, um pouco mais escuro, caraças, isto não vai ficar centrado, não é? faz mal, portanto eles chegam, entram aqui, seguem logo, agora a recepção em si, precisa de uma mesa de recepção, e, portanto vamos ter aqui a recepção, e depois a gente pode pôr aqui uns banquinhos até, não é? Deixa eu ver, isto tem só prestígio 5, convém aqui ser uma coisa como deve ser, porque é, o pessoal vê logo isto quando entra, não é? Vamos pôr o que é um, uma luminária de chão, assim, aqui nos cantos, aqui podemos gastar dinheiro, não é? Que é aquele primeiro impacto, o resto depois já é conforme, conforme der, podemos pôr aqui também umas poltronas, que o pessoal vê, opa, estes gajos, estes gajos é que sabem, o algoritmo é que sabe, pronto, nossa recepção bonitinha, e por último, antes de abrirmos, nós precisamos do que? Nós precisamos de uma sala, que eles chamam de terapias, exatamente, é uma sala onde o pessoal vai meditar, e fazer esse tipo de coisas, e onde vai gastar dinheiro, que é, onde é que está, banheiro, terapia, ok, é o estúdio de meditação, é o que nós precisamos de fazer, então, vamos aqui, talvez, nós ainda temos bastante espaço, não é? talvez aqui, aqui ao pé, a gente faça o nosso, estúdio, certo, vamos então aqui, estúdio de meditação, bonito, vamos construir a porta, bonito, ok, então, o que é que precisamos no estúdio de meditação? palco, tapete, música, e um gongo, ok, vamos pôr aqui um palco, aqui ao canto, talvez, não é? eu não sei, vamos pôr aqui alguns tapetes, não dá, máximo permitido, num quarto individual, ok, então vamos pôr aqui a música, um gongo, será que dá para pôr aquilo ou não? porque eu acho que nós temos que fazer também investigação, para ter algumas melhorias, mas por já, por já isto, vamos então fazer play, olha aí, um já querem ir tomar banho, outros vão trabalhar, o João Repolho deve ir aqui para a receção, não, pronto, Amy, ok, mais inteligente está aqui na receção, depois o Harry vai para a sanita, o Comandante Supremo está aqui a investigar, está a relaxar, o Harry está aqui na sanita, depois, entretanto, onde é que está, a sanita devia ter subido mais, não era, não sei, ok, bem, então, todos os dias nós temos uma cerimónia aqui, estão a ver, por isso, essa cerimónia, deixem cá ver se eu me recordo, será que configurações, não, a inspiração, pesquisar missões, seguidores ainda temos zero, nós temos que começar a recrutar, podemos dar um sermão, exatamente, ok, portanto, o sermão diário está para as 22, nós vamos pôr o sermão logo de manhãzinha, às 9, só toma o pequeno almoço e vai ao sermão, tipo de sermão, temos sermão padrão, são agora 9 da manhã, portanto, eles vão fazer o sermão, vamos ver, os nossos jepedeutas estão aí, e cá está, estão a ver que nós já só temos 94 de fé, começamos com 100, não é? Portanto, agora, supostamente, vamos ganhar alguma fé também, a história disto, por acaso, a gente não ouviu no início, é que isto é o segundo culto, que nós estamos a formar, com o dinheiro do primeiro culto, depois foi toda a gente presa, menos nós, foi muito engraçado, ok, temos o sermão concluído, a qualidade foi 3 estrelas, ok, tivemos 4 padrão, custo de influência, gostamos aqui, alguma influência, mas gerou bastante fé, portanto, agora temos bastante fé, gostamos um bocadinho do humor, e de energia também, não sei porque é que está mais, isto é menos, ok, e pronto, nós não escolhemos tema nenhum, e ainda não mudámos nada, nem a porque de outras, nem seguidores, portanto, nós precisamos de seguidores, os seguidores é que trazem o dinheiro, ok, como é que a gente, olha, estava aqui uma, isto aqui, esta malta pode toda entrar, estão a ver, só que não dá para clicar, nós vamos aqui, e, há se calhar precisamos de um escritório primeiro, olha lá, nós temos aqui uma missão disponível na universidade, que é o que? Uma hora, começar missão secreta, recompensas, mais XP, mais dinheiro, adquira materiais e objetos em universidade, para criar escritório de pesquisa, então é mesmo isso que a gente precisa, vamos mandar a nossa melhor apodelta, isto são as habilidades que contam, inteligências, espionagem e planeamento, vamos mandar a Amy, e ela vai começar a missão, ela pode falhar também, ou não, vamos esperar que não, e depois, isso foi uma boa ideia, criar já, o nosso escritório de pesquisa, que eu acho que ainda não podemos fazer, exatamente, não podemos fazer sem ir à universidade primeiro, lá vai a Amy, eu não sei se consigo, não, não sei se consigo mandar alguém, para ali, construa a santuária de líderes, para desbloquear inspirações divinas, é, nós também precisamos de missões, tem que o pessoal vai, tem que o pessoal vai recrutar, então percebeu, certo, o pessoal está todo com fome, porque eu me esqueci de fazer alguma coisa, para eles comerem, não é, esquecemos de um refeitório, 6x6, aqui talvez seja pequeno mais para o refeitório, então vamos fazer aqui uma parede interior, isto aqui dará para um refeitório, até é grande demais, vamos tapar aqui, portanto, sala, refeitório, deu, portanto, eles neste momento vão comer mingau, e feito no humor é mau, porque a comida é má, não é, se tivéssemos hambúrgueres, seria melhor carne com gumes, então, seria espantoso, não sei porque é que ele não está, ah, ok, pronto, ver objetos específicos, o que é que nós precisamos, precisamos de um mesa de buffet, vamos fazer uma mesa de buffet aqui, não logo aqui à entrada, vamos pôr duas, e depois vamos pôr algumas mesas, para o pessoal comer, vamos pôr um cooler de água, aqui, e uma máquina de venda aqui, ok, pronto, e já estão, eles estão cheios de fome, não é, coitados, então, vão já todos comer, eles vão às máquinas, porque se calhar eu tenho aqui, mesa de buffet, mas eu não tenho uma cozinha, não é, se calhar eu preciso de uma cozinha, e para a cozinha, eu devo precisar de, de investigar, mas podemos pôr a cozinha aqui, e pronto, oi, temos aqui alguém, a pedir informações, mas os recepcionistas, estão todos a comer, vão lá, alguém vai lá, ok, é uma vai lá, não estava ninguém na recepção, isto é uma grande falha, vamos lá, vamos lá, ah, está a ser embora, não, não te vas embora, ah, caraças, vou mostrar de malta, vou mostrar, podíamos ter tido um seguidor aqui, certo, missão concluída, entregar, foram mais 500, e tivemos escritório de pesquisa, portanto, ótimo, a Amy voltou, vamos então aqui a salas, e temos exatamente, temos aqui o escritório de pesquisa, que nós vamos pôr aqui, 1, 2, 3, 4, 5, mesmo, mesmo bom, vamos pôr uma mesa e um super computador, vamos pôr a mesa aqui, vamos pôr o super, computador aqui, agora já está, movemos culto do algoritmo, temos então, a Kelly Mason, a nossa primeira seguidora, e aqui conta um bocado da história dela, o que é muito engraçado, e os interesses dela, o que é que ela vai fazer, vamos ver, ela vai meditar, será? Aí temos aqui outro seguidor, o Joshua Kaufman, e ele vai nos dar dinheiro também, estão a ver, ele está nos a dar dinheiro, e esta aqui também, felicidade e dinheiro, portanto, já temos 3 seguidores, temos 3 seguidores, e nós aos poucos, vamos tentando recrutá-los, olha aí, muito bom, agora temos aqui o Harry, portanto, à medida que o pessoal, o pessoal vai passando, olha aqui, temos aqui outra interessada, ok, ótimo, então, eu cliquei agora nisto, só para ver como é que está, o nosso dinheiro, mas aqui temos os custos por dia, ok, interessante, não toque em mim, olha, esta aqui não gostou, do nosso culto, isto é pessoal que não acredita no algoritmo, e aqui temos 3 a meditar, e o recrutamento a subir, certo, bem, o segundo passo é o que, malta, o segundo passo é fazer o research, vamos fazer pesquisas, podemos fazer a sala de manutenção, que é o que eles aconselham, apelotas, usando esta sala, andam pelo complexo para consertar objetos quebrados, e limpar a sujeira, opa, parece muito bem, são 3 horas e o custo é de 20 limões, vamos chamar-lhe assim, eu não sei o que é que é isto, vamos ver que, que coisa é esta, amarela, é influência, ok, o pedido de seguidores que visitam o complexo, e ao completar missões, gasto em pesquisa, sermões, inspirações, divinas e habilidades do líder, ok, portanto temos a Amy aqui, e temos aqui mais uma desconhecida, a vir, temos aqui o Harry, portanto o Harry precisa ir à casa de banho, mas temos casa de banho, temos tudo, e estamos a ganhar dinheiro aos poucos também, não é? Aqui a nossa influência, ganhamos aqui, então a ver 0.1, mas ganhamos muito pouco a influência, estou a ver, chega, não gostou, foi para casa, ok, Harry, cá está, vai então aqui, a casa de banho, travolta, está a tomar banho, e a Emma, está na pesquisa, ótimo, temos então, cinco seguidores, temos cinco apodeutas, espera aí, a contar connosco, está bem, e aqui fala um bocadinho, do que é que aconteceu, na vida de cada um, interessante, vamos ver se temos aqui alguma missão, nenhuma missão disponível, ok, não dá para fazer missões do nada, não, não dá, portanto eu acho que agora estamos aqui um pouco à espera, do que a Emma conseguiu desbloquear na pesquisa, eles estão todos a comer da máquina de venda, não é, dá-me a impressão, que não temos nada aqui no bufê, pois é, portanto, cada um que passa aqui, tem alguma porcentagem, de possibilidade de entrar, no nosso complexo, do culto do algoritmo, colchão sujo, que pena, temos que melhorar aqui estas coisas, também podemos fazer, se calhar um quarto para cada um, não é, porque à medida que a gente vai escrutando pessoal, não caberemos tudo aqui, o que é isto, o tempo para um rio grande, essa cabeça de abóbora, pode ter-se sentido, com uma escolha de moda, numa certa altura, mas como todos nós sabemos, sabores mudam, se você está tendo de segundas, pois a tradução não é o melhor, segundos pensamentos, sobre qualquer uma das suas decisões, de personalização, você pode alterá-las, indo para o menu de visão, geral do culto, parte inferior esquerda, e selecionando personalizar, é isto aqui, exatamente, personalizar, portanto, ok, se vocês fizeram aqui, alguma coisa que não gostam, podem sempre alterar novamente, isso é, isso é correr, prestígio, muito fraco, salas de terapia únicas, só uma, cabeceira do servidor, muito fixe, olha, temos aqui, mais alguém, o Harry já está a falar, com esta desconhecida, Harry, não, ela está à procura de recepcionista, porque é que tu não vais, para a recepção, Harry, agora é que tu vais, agora que ela se vai embora, é para o Harry também, deixa-me ver aqui uma coisa, inteligência menos dois, claramente o Harry, é o burro com uma porta, eu só fui para a recepção, quando ela se foi embora, não sei se há maneira, da gente subir aqui, um bocado a inteligência, ao Harry, também se ele fosse inteligente, não se tinha juntado ao nosso culto, isso é verdade, portanto também, eles não podem ser muito inteligentes, é pá, mas menos dois, esta porta que aqui está, é mais inteligente que o Harry, e é portanto agora, estamos à espera, Amy tu acorda aí, para ela pode acordar ou não, ela nem está muito cansada, Amy, tu não podes vir para aqui, podes, vamos agora, é de noite, mas eu preciso que ela me faça aqui, o resto da pesquisa, porque isto supostamente, não vai demorar muito, o Harry todo contente aqui à noite, quer dizer, agora que ele não precisava de cá estar, é que ele está, se bem que a esta hora ainda passa aqui janto, 7.700, não estamos a ganhar muito dinheiro, mas a nossa pesquisa está quase, eu não sei se eu preciso deixar espaço aqui para a cozinha, ou se põe na sala de manutenção aqui, estou, estou nessa, com essa dúvida, não é, e se calhar esta sala aqui ficou grande demais, mas enfim, temos aqui então, nova sala, temos bastantes coisas, não é, a sala de recreio, olhem só, é, isto tem aqui muita coisa, e, ok, 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 temos muita coisa mesmo, muita coisa, mas vamos só experimentar então a sala de manutenção, vamos por mesmo aqui, depois vamos por uma porta, uma porta aqui, depois vamos ver que objetos é que tem aqui, para cada trabalho, ferramentas e limpeza, pronto, é o que nós precisamos, a cada trabalho, carrinho de ferramentas, e carrinho de limpeza, se já precisamos de dois, não é só um, e como é que nós estamos aqui no recrutamento, ainda falta, portanto, eu espero que esta malta, volte cá, dá para acelerar o tempo, para ver se a gente recrutava alguém, para ver se a gente recrutava alguém, procurando uma lâmpada de lava, e vamos fazer aqui o que é, missões de relações públicas, vamos pesquisar isto, e vamos ver se o pessoal acorda, que eles vão ter o sermão agora às nove, e entretanto precisamos também de mais influência, portanto, dávamos-nos muito jeito, como o pessoal viesse aqui, pronto, eles acordaram, acordam cedo, vão todos comer, vão lavar os dentes, o que é isto aqui? A pedeuta se machucou, ou não? O que é que se faz? Testa, mãos sujas, é quanto como, está certo, é o Harry, é o burro do Harry, tinha que ser, tratamentos necessários, lesão causada por comida, portanto, algumas lesões são menores, e curam-se com o tempo, meu Deus, Harry, és muito burro, bem, vamos só ver a cerimónia, temos que esperar até às nove, se quer, poderia ter posto a cerimónia um pouco mais cedo, ok, já está o pessoal a entrar, alguém subiu de nível, e foi o Harry, é pá, ainda bem, será que dá para pôr alguma coisa a dar, pontos de habilidade, vai ser na inteligência, não percebi, mas espera, ele está mais burraturo, não percebi, certo, começamos então o nosso serviço, será que os seguidores não vão lá, não, vão para casa, está tudo aí para casa, então este serviço aqui, é só para quem já está no nosso culto, estou a entender, ok, como é que foi, duas estrelas, foi por aqui, perdemos dinheiro, ganhamos muita fé, certíssimo, eu vou ficar por aqui, já deu para ver mais ou menos, o que é que era, o querida, eu juntei-me a um culto, isto depois tem várias missões, tem muita pesquisa mesmo, como nós já vimos ali, mas eu vou ficar por aqui, se outra volta, se quiserem, subscrevam para mais vídeos, e vejam também, as outras séries que nós temos aí no canal, deixem o vosso like, e até a próxima.